Muito boa tarde São Luís, boa tarde Maranhão, estamos começando mais um Voz das Ruas, o seu VDR aqui, o seu programa do povão ao ar, sempre de segunda a sexta, a partir do meio de 20 aqui na tela da nossa TV Guará Record News, a TV dos Pássaros Vermelhos. Você pode já participar através do nosso WhatsApp 984-93-7356 e vendo aí vídeos, fotos, mandando áudio, metendo aqui a boca no trombone, nesse que é o programa mais popular, mais patrocinado e agora também mais imitado, inclusive pelos apeiros aí, especialmente também pelos jargões que eu vou registrar. O Popó me chamou a atenção aqui ontem, disse que eu falei aqui que eu estava em Barreirinhas e caiu um raio de alta intenção, eu não falei isso, eu falei operação realizada pela Polícia Civil, operação alta intenção, mas estava errado o UTP e não a minha pessoa e logo em seguida eu corrigi, tá certo? É o grande professor Popó, além de comentarista agora ele é professor e redator, né? Olha, nós recebemos aqui na tarde de ontem alguns vídeos lá do Socorrão, pode colocar os vídeos aí a senhora. Boa tarde, eu me chamo lá em Maranhão Ribeiro de Souza, estamos aqui com mais de um mês de socorrão aqui, em busca de uma cirurgia de... E aqui também tem outros pacientes aqui que já estão não sei quanto tempo aqui, um mês, um mês, com dois, fora do corredor que tem... Fora o... E também tem outras pessoas do interior, né? Que estão também, vi as outras partes do interior, que estão tudo aqui também em busca de uma cirurgia, né? Aqui todo mundo fica nessas maquinhas da SAMU, não tem leito. Fora ainda é porque aqui é a melhor sala que tem, né? Que não tem muita aglomeração, né? Pois é, aqui é desse jeito aqui. Situação que todo mundo diz. Tem gente com mais de dois meses, com três meses. Pra operar e nada. Pra operar e nada. E eu tô aqui em busca também da minha cirurgia, que tô com mais de um mês aqui também. E eu quero fazer minha cirurgia pra me voltar pra casa, né? Me ir pra casa. Tá complicado aqui pra fazer uma cirurgia. Mais de um mês, dois meses, três meses, muita gente sofrendo aqui. Olha, a senhora aí é a Ainomã Ribeiro de Souza, é o nome da paciente. Ela está de acordo com ela 30 dias lá no Socorrão 2, no leito J11, no Socorrão 2. Tem uma foto aí, se puder colocar, de uma senhora no chão, né? Você viu aí no vídeo, você viu no vídeo aí, as pessoas em macas, esperando pelo atendimento médico, em macas, no chão do Hospital Socorrão 2. Eu enviei pessoalmente, tá aí, ó. Eu enviei pessoalmente um pedido de nota para a Secretaria de Saúde do município. Estou aguardando a nota, né? E vemos, inclusive, os vídeos com as imagens que, muitas vezes, o secretário não tem conhecimento da situação, né? Agora, também se tiver, se tiver, e o conhecimento da situação e permitir que isso aconteça, é um absurdo, né? Mas eu espero que seja dada uma resposta rápida lá, para os pacientes, não só no tocante às cirurgias, que me parece que estava suspensa, né, o Júlio Guará? Às cirurgias eletivas, por força de decreto estadual. Mas, tem que ver aí a situação das pessoas, não podem ficar em macas, no chão do hospital, esperando pelo atendimento. É um absurdo, parece que isso aí é um problema que, né, entra a gestão, essa gestão, já se arrasta aí por vários e vários anos. Está no ar, o seu Voz das Ruas. Na Rua 27, no Jardim São Cristóvão, a erosão tomou de conta do solo e moradores reclamam do abandono por parte do poder público. Polícia apende elementos envolvidos em festa clandestina em São Luís. Moradores da Rua 8, Manjali, denunciam um buraco aberto pela CAEMA. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no seu Voz das Ruas. Olha, com relação ao Socorrão 2, nós enviamos um pedido de nota. Nos foi pedido lá, pela comunicação da Prefeitura de São Luís, que enviássemos os vídeos e as fotos. Eu torno a repetir, pode ser que o secretário de saúde do município não tenha conhecimento do problema, né? Agora o diretor lá do hospital, o Socorrão 2, tem. Não é possível que ele não tenha conhecimento, que as pessoas estão lá aguardando por cirurgias no leito, no chão. Essa é a verdade. Olha, as pessoas denunciaram, e nós fomos conferir de perto, a situação lá na Rua 27, no bairro do Jardim São Cristóvão. Olha só que situação complicada. Acompanhe. As pessoas denunciam, através aqui do nosso WhatsApp, nós viemos aqui, bem na divisa, entre o São Bernardo e o bairro do Jardim São Cristóvão, na Rua 27. Aqui, o problema que se alastrou aí durante vários anos da gestão de Valdolando, os oito anos, e nesse início de gestão, ainda não foi resolvido, né? A Rua 27 se encontra desse jeito aqui, né? Nesse ponto aqui é o ponto mais crítico, e diversos motoristas têm sido prejudicados, lesados, caído com seus carros aqui durante a noite. E eu tenho informações, inclusive, que motoristas já caíram aqui, e os moradores estão revoltados, que já tentaram contato com a CEMOS, na gestão passada, já divulgaram a rede social, e parece que perderam a esperança, né? Nós vamos conversar com os moradores agora, para ouvi-los aqui no nosso Voz das Rua. Olha aqui ao meu lado uma comerciante moradora aqui da Rua 27, a dona Daiane, inclusive sofre bastante com a situação, né? É complicado. Demais, a gente sofre, não é de hoje, é de muito tempo. A gente vem reclamando, já tiramos foto, fizemos até compartilhamento em rede social, que era para ver se a gente dá alguma coisa, mas é chuva, em cima de chuva e só piorando. Eu queria que eles olhassem mais pelo bairro, né? Porque não é só aqui minha rua. O asfalto chegou, eles vieram asfaltar a outra rua, e aqui simplesmente, ó, esqueceram. Ali para baixo, quando chave, aqui parece um rio. É um rio purinho. Você não consegue quase não andar nessas ruas. Qual é a pena que o senhor está escolhendo? Só é para ver, pelo menos, se eles dessem uma olhada para a gente, né, senhor? Esse bairro aqui é um bairro praticamente perto do centro, aí tem o senhor Cristóvão Grande, mas aqui está todo abandonado. Não está servindo para praticar, não. Vem aqui ter um comando da polícia, mas a mesma coisa que nada, que é assalto toda hora, senhor. Toda hora. Os problemas estruturais têm a falta de segurança. O assalto, você não pode andar aqui meio dia, só meu filho já foi assaltado quatro vezes. Ano passado foi quatro vezes que ele foi assaltado, quatro celulares que ele perdeu. Eu sofro muito com a questão dos buracos aqui na minha porta. Já esse buraco está há mais de oito anos que a gente está aqui e continua o mesmo buraco. Entra a velhadora e passa todo dia aqui na porta e não resolve o buraco aqui do Chapadinha. Mas eu dependo do buraco, só que longe daqui, que a oficina precisa de buraco. Complicado. Complicado, complicado demais. A gente já tentou de qualquer jeito. Os vizinhos, a vizinhança já fizeram o vídeo e nunca resolveu. A situação aqui é essa. Pode mostrar, obrigado, seu Chapadinha. Pode mostrar. Olha só. Olha aí, ó. Quase arrebenta o carro do rapaz agora. Eu vou mostrar ali mais, conversar com mais uma pessoa. Olha aí. Isso é um carro grande. E olha só o cuidado que a pessoa tem que ter para passar aqui. Você imagina um carro pequeno ou uma pessoa à noite cair aí. E prejuízo ele não vai levar. O senhor mora aqui quanto tempo? Já faz uns anos já. Quanto tempo tem essa situação aí? Rapaz, já faz outros tempos também. Muito tempo já isso aí. Isso aí, se não é os vizinhos aqui para fazer esse serviço aí, isso aí o carro fica de pneu para cima. Funde passar demais. Qual o apelo que o senhor deixa para o poder público? Olhar, né? Pelo bairro. Se o senhor observar direito, os bairros estão todos assim. As ruas, algumas ruas, principalmente essa daqui. Está quase intransitável. Pelos olhares, melhor para nós. Newton. É o senhor Newton aí revoltado. Olha, pessoal. Durante os oito anos de gestão, o programa São Luís em Obras espalhou praças pela cidade, mas abandonou as ruas. Esse aqui é o retrato de toda São Luís. E o Voz das Ruas espera que a atual gestão possa ter celeridade para resolver os problemas. É o VDR Voz das Ruas falando a linguagem do povo em defesa do povo. Olha, eu não vou ficar aqui me repetindo. Já falei na reportagem, inclusive, que o ex-prefeito São Luís pegou 500 milhões de reais do governo federal, por sinal. Investiu apenas em praças e colocou asfaltos em bairros que nem precisavam de asfaltos. Essa é a verdade. Bairros que não tinham buraqueira, em detrimento de bairros que necessitavam, urgente de camada asfáltica, ou pelo menos de paliativos. A CEMOSP informa e nota que irá implementar reformas em todas as ruas do São Cristóvão e Jardim de São Cristóvão pós-período chuvoso. Já foi feito o mapeamento, inclusive, dessa região aí, mostrada aqui na reportagem, que é a Rua 27, lá no Jardim de São Cristóvão. Olha, tiroteia e muita confusão em uma festa clandestina aqui na capital. Inclusive, as pessoas foram presas pela polícia militar. A reportagem é de Eduardo Gomes. Na tela. No total, foram seis pessoas baleadas nesta festa, que foi feita de forma irregular no município de Governador Edson Lobão, que fica no interior do estado. Segundo a Polícia Militar do Maranhão, as pessoas acionaram a polícia e informaram que um homem que estava armado começou a realizar disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam nesse local. Era uma chácara que fica no povoado de Bananal, na zona rural do município. A gente sabe que existe aí um decreto estadual que proíbe a realização de festas e eventos para evitar a proliferação do coronavírus. Mas muita gente acaba aí descumprindo essa determinação. Bom, a polícia foi até o local para realizar a prisão desse homem. Só que quando a polícia chegou no local, esse homem já havia fugido em um veículo. De acordo com a Polícia Militar do Maranhão, há uma suspeita que esse homem pertence a uma facção criminosa, que atua aqui no Maranhão. Olha, as pessoas não respeitam as medidas sanitárias, né? Muitas delas não utilizam máscaras. As festas acontecem aí à torta e direita, inclusive em chácaras, né? Aqui na capital, especialmente na região de Ribamar, eu tenho informações de diversas festas clandestinas em sítios e as pessoas, infelizmente, só se atentam para o risco quando o pior acontece. Essa é a verdade. Inclusive o governador prorrogou aí esse decreto que restringe alguns horários e algumas atividades. Certo? Olha, quero falar com você, agora você é policial militar, você é policial civil, você é agente de trânsito, você é agente penitenciário, você é cidadão comum, que curte aí a moda do Exército, sabe? A bota, camisas, calças, armas de airsoft a gás, a tiro, aliás, a gás elétrico de pressão, você encontra lá no mundo operacional. Tudo, tudo, equipamentos, botes, sabe? Cayaques, você encontra lá no mundo operacional. Ligue agora, 98403-7860 ou vá direto à nossa loja, na Africanos, ao lado da farmácia popular. Mundo operacional. Tem um vídeo aí, lá da Vila São José. O morador enviou aqui para a nossa produção. Rua 38, o Jardim São Cristóvão 2. Não, essa é do São Cristóvão, né? Toda vez que chove... É, Vila São José. Está aí o vídeo? Então coloca essa aí do São Cristóvão. Pode colocar aí. E sobe o som. Rua 38, o Jardim São Cristóvão 2. Toda vez que chove acontece isso. Desafio para os engenheiros da SEMOSP. Há mais de quatro anos tem esse problema aqui. Causando franjuízo aos moradores. Rua 38, o Jardim São Cristóvão. Isso é problema de falta de galerias na cidade e muitas vezes também a falta de educação do próprio cidadão, do povo, que joga lixo, atira latas, garrafas pela rua, sacolas que entopem as galerias e aí ocasiona isso aí, alagamento rápido. Eu vou para um rápido intervalo. Logo mais eu volto com o nosso Voz das Ruas nessa terça-feira. Volta com o nosso Voz das Ruas. Participe aqui através do nosso WhatsApp 984-93-7356. Um abraço aí para o pessoal de cima, né? Que está aí em cima acordando nos trabalhos. Que é o grande Eltinho. Ai! Eltinho e... Rafael, né? Grande Rafael, lá no nosso suíte, lá. Vulgo Jorge Versilo, né, Rafael? Certo? Olha, a polícia realizou uma operação... Produção, só me ajuda aqui no nome da operação, por gentileza. Cobrança, né? As cobranças aí... Aliás, o Procon realizou a operação de cobranças de algumas empresas, né? Vamos acompanhar a reportagem. Até lá. Esse alerta foi feito pelo Procon Maranhão, que afirmou que a cobrança da embalagem para as vendas do produto do tipo delivery é considerado abusivo. A orientação está sendo feita tanto para os estabelecimentos, quanto para os consumidores, de acordo com o que está previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Procon, o valor dessa embalagem deve estar contido no valor da venda, seja no produto ou na taxa de entrega. Para o órgão, o consumidor não pode ser cobrado duplamente por algo que já está implícito na modalidade delivery. Segundo a legislação, ao cobrar pela embalagem, o estabelecimento se aproveita de uma vantagem manifestamente excessiva. Isso porque é repassado ao cliente o custo do produto, já cobrado pelo valor de venda. Essa mesma regra não se aplica para as embalagens que são utilizadas para guardar a sobra de comidas consumidas nos estabelecimentos. Nesse caso, a cobrança é lícita, mas o consumidor deve ter garantido o direito à informação. Essa cobrança pode ser denunciada ao Procon Maranhão por meio do site do Procon, pelo aplicativo do órgão ou presencialmente em uma das unidades do Procon. Lembrando que isso está sendo feito através de um agendamento prévio, que pode ser feito pelo site ou aplicativo. Olha, as pessoas aqui, alguns empresários, né, agem de má fé com seus clientes, cobram, já cobram pela entrega, né, aí cobram pela embalagem. E aí é ilegal. Essa é a verdade, o Procon está aí fiscalizando em cima. Agora eu quero chamar a atenção do Procon também para um golpe que diversos postos de combustível estão aplicando nos seus consumidores, nos seus clientes. Eles colocam aquela placa grande, gasolina, quatro e tanto, e bem pequenininho, no aplicativo. E preço normal. Não coloca o preço normal, coloca assim, alguma coisa lá. Isso aí é ilegal, deveria também o Procon bater em cima, jogar pesado com esse tipo de prática criminosa. Essa é a verdade. Olha, está vindo para o programa dois novos parceiros, aliás, três parceiros, né, que é a Clínica Visão e a Caroline Cred e também a Oficina Marabá. Está aí, pode mostrar a imagem lá? Marabá, lá na Rua 30, no São Cristóvão, próximo lá do Banco do Brasil, com serviços mecânicos, todos eles, e também elétrica, no seu automóvel, você vai fazer lá na Oficina Marabá, na Rua 30, no São Cristóvão. Certo? Olha, nós fomos até o bairro do Angelim e por lá mais um problema da Caema. Um fedor desgraçado de fezes, né? Essa é a verdade. Minando de um buraco aberto em plena Avenida 8. Acompanhe. O Voz das Ruas veio até o bairro do Angelim e essa aqui é a Rua 8, uma rua com fluxo intenso de veículos, né? Os veículos ali se dirigem até a Avenida Gerônimo de Albuquerque. Bem aqui nesse ponto, mais um problema para a Companhia de Ensenamento Ambiental do Estado do Maranhão, a Fama Ingerada Caema. Olha só, além desse buraco, existe essa tampa que está aí, digamos assim, de forma irregular. O fedor aqui é absurdo, né? Você percebe aí, nada bem que não tem cheiro a televisão, né? Mas o que mina aqui é coliforme e os fecais, né? Ou a famosa, como os cocôs, para não falar um palavrão aqui. O fedor do sul. Motoristas já caíram por diversas vezes aqui e motociclistas já caíram aqui. Na verdade, o seu Jonas, que é feirante aqui na feira do Angelim, e você também sofre com esse buraco, né? Situação complicada, né? É complicado, porque aí, ó, como fica o fedor, aí os clientes não entram, aí sabe como é. Fora acidente que já teve aí de carro, que fica batendo aí, que os caras não... Daí para o descer, não tem como. Fica complicado. Qual é o apelo que você quer fazer? O apelo para vir, para ver se endireita aí, como está isso aí, ó. Ali, pessoas que só vão vir quando der o uso ali para acontecer um acidente pior, né? É esse pior. Seu Melo, complicado. Demais. Complicado demais, né? A gente volta, com dois dias, torna o mesmo problema. Quer dizer que nem a primeira vez que acontece isso? Primeira? Você já está com mais de 20 anos isso aí, ó. Essa empresa aí não tem jeito, não. Qual é o recado que você deixa para lá? O recado deles venderem para botar outra para trabalhar, porque eles não querem trabalhar. De madrugada, a gente só escuta os barulhos dos carros caindo aí. Como é que faz aí quando as coisas caem vira uma modinha? É, fica... Aqui inunda tudo. Quando vai para cá, a água desce, vai lá para baixo, inunda tudo. Você tentaria entrar em contato até aí, para resolver o problema? Não, não. Aqui o pessoal da feirinha aqui municipal já entrou em contato, mas até agora nada. Olha, você acompanha aí a imagem novamente do buraco, do buraco, mina esgoto de fezes, né? Um alto índice, um altíssimo, nem de coliformes fecais. E a feirinha aqui do Angelim é altamente lesada por esse buraco, que o fedor aqui invade a feira e aí afasta os consumidores. É o VDR Voz das Ruas, do bairro do Angelim, falando a linguagem do povo em defesa do povo. Coloca para mim aqui, por gentileza de novo, a imagem do buraco, gente, vocês não imaginam o fedor, o fedor que mina daquele buraco ali, gente, é absurdo, né? É muito, né? É esgoto, né? Fezes pura ali. Né? Você imagina uma pessoa caminhando aí à noite e taca o pé aí nessa lama podre, né? É lamentável. A CAIMA presta um serviço precário, essa é a verdade, fui socateado ao longo dos anos, né? E entra gestor dessa pasta, sai gestor, mas as práticas continuam a mesma, né? Eu espero que a CAIMA possa atender os pedidos dos moradores lá, porque essa é uma vinha importante, né? Que liga a uma das principais avenidas aqui de São Luís, que é a Avenida Jerônimo de Albuquerque. É lamentável. Olha, eu quero falar que você agora quer dar um trato no seu carro, quer pintar o seu carro, quer dar uma garibada no, sabe, no para-choque. A AMK transforma o seu automóvel. Acompanhe o recado. Que tal deixar seu carro de cara nova? Contrate a AMK Centro de Estética Automotiva. Trabalhamos com funilaria, pintura geral, polimento, tira risco, recuperação de para-choque, lava jato e higienização. Somos especialistas em recuperação de carros batidos e fornecimento de peças de lataria. A AMK, venha conhecer! Avenida dos Holandeses número 2, Olho d'Água, ao lado do Bom Preço. Ligue 9899609-1151. As pessoas participando através do WhatsApp, meu amigo lá do Davila São José, ele não colocou aqui o nome não, né? É o Nonato, Davila São José, ligado no nosso Voz das Ruas. Muitas pessoas participando aqui hoje, a audiência está monstruosa. A Suzy, lá no bairro da Coab, ligada aqui no nosso programa. Um abraço para o pai da Suzy, que está completando mais um ano. Hoje, o grande Ismael Filho, lá da TV São Luís, também, acompanhando o nosso programa, inclusive, tem o seu cunhado assassinado, aquele, o rapaz que foi morto lá no São Cristóvão. É, é, o gordinho, né? O gordinho de São Cristóvão. O do Galeto. Hã? O do Galeto, né? O gordinho lá do Galeto, que foi assassinado, era cunhado do meu amigo Ismael Filho, lá da TV São Luís. Um abraço e para o camarão, para o camarão e para o Gilmar, lá na oficina, lá na oficina Relâmpago, lá na, na, no bairro da Areinha, sempre aqui ligado no nosso Voz das Ruas. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já com o terceiro bloco do nosso Voz das Ruas nessa terça-feira. Participe! Com o nosso Voz das Ruas, pode mostrar ele ali? Ele está escondido ali. Olha, alguém... O sapato aqui do meu amigo Popó, Popó Professor agora? Não é? Não, Popó Professor. Pode tirar aí, ó. Popó Professor de inglês. Professor, né? Está aqui o sapato dele. Muda aí, rapaz. É Popó Professor aí, ó. Popó Professor. Eu errei aqui em que, meu filho? Na palavra que eu errei aqui, qual foi? Eu falei intenção e é... Não, estou, estou isento, estou isento. Tu falou para mim, rapaz. Foi o que, Juninho Guará? Estou isento, estou isento. Era intenção, né? Não, alta intenção. Então, aí, ó. Popó, comentarista e agora professor. Eu falei o quê? Estou isento, estou isento disso aí. É alta, eu falei alta intenção e alta tensão, né? Não é isso, professor? Exato, exato. Teu cabelo fica branco, mas não cai, né? Não. Não é verdade? Não, se não cai, esse nó está forte. Pronto, aí, ó. Popó Professor, Professor... Popó comentarista e agora também professor aqui da nossa TV Guará. Ele que vai derrubar, ele vai derrubar um comentarista do programa Analistas. Vai ser o novo comentarista aqui de política da nossa gloriosa TV Guará, Popó Islam, que vai ganhar aí um litro de uísque na sexta-feira de presente aqui o nosso programa, né? Mas o mais barato que tiver, né? O Tietchan. Eu prometi um uísque, mas não prometi a marca não, viu? Falou o Black White. Ah, para a gente falar... Ah, é? Então tá bom. Pronto, olha, três... Aliás, antes disso, recadinho aí da nossa gloriosa Rastreio Online. Acompanhe. Nós estamos em uma crescente no número de roubos e furtos de veículos no nosso estado. A Rastreio Online é uma empresa que tem credibilidade no mercado. Tem 100% dos veículos recuperados. Trabalhamos somente com rastreadores 100% legalizados, homologados pela Anatel e premiados mundialmente. Temos um sistema único em São Luís de altíssima qualidade e precisão. Ligue agora e agende hoje mesmo uma visita. Rastreio Online. Olha, três empresários foram presos durante uma operação da Polícia Civil lá no interior do estado. Os detalhes com o repórter Eduardo Gomes. Na tela. Para falar dessa operação que foi realizada pelo Departamento de Combate ao Roubo de Carga, que é um órgão que faz parte da Superintendência Estadual de Invertigações Criminais, que realizou a Operação Vila Velha. Bom, no total foram recuperados 976 caixas de uma carga roubada de óleo comestível. Bom, segundo as informações policiais, essa carga foi roubada no dia 22 de abril deste ano no município de Estreito, que fica no interior do estado. Toda essa carga está avaliada em 200 mil reais. Durante essa operação, a polícia também conseguiu apreender um veículo de luxo e três empresários foram presos. Eles foram autuados em flagrante delito por cometer crimes de receptação qualificada. Bom, eles foram conduzidos da delegacia e após essa formalização eles serão encaminhados ao complexo penitenciário. Olha o roubo de carga no interior do estado, um crime forte, muitas pessoas são vítimas desse tipo de crime quando não são assassinadas além de terem a carga levada pelos bandidos. A polícia tem feito operações ao longo dos anos, mas esse tipo de crime que só existe esse crime porque tem quem compra o receptador e há algum tempo atrás houve até fiscal da receita estadual morto por elementos que estavam transportando uma carga de arroz roubada com destino a um grande supermercado lá na região da cidade operária. Os donos do supermercado nunca responderam por esse crime. Eu não lembro o nome do fiscal da receita mas ele foi executado ali na vila Maracujá. Saraiva, o sobrenome Saraiva fiscal. Exatamente, Saraiva que foi morto e os donos desse supermercado que estavam envolvidos com a compra da carga nunca responderam na justiça por esse crime. Olha, quero falar com você que quer mudar de vida, quer ganhar dinheiro, está desempregado, desempregado, quer ganhar grana, ligue agora para a distribuidora Maranhão e comece a ganhar dinheiro com apenas 50 reais. Recadinha da dona Mary. Boa tarde, Aloysio, tudo bem? Então, eu estou aqui na distribuidora Maranhão passando para avisar chegou mercadoria, chegou reposição de estoque na distribuidora Maranhão. São mais de 100 modelos disponíveis à pronta entrega direto da fábrica para vocês. Blusas na promoção, 10 reais atacado, isso mesmo, essas blusinhas, 10 reais atacado, 20 reais a unidade. São peças femininas direto da fábrica à pronta. Shorts bagalines direto da fábrica para vocês, atacada a partir de 5 peças e você ainda pode variar entre blusas, vestidos, macaquinhos. Você compra por apenas 18 reais atacado e vende 35, 40 reais. A margem de lucro aqui é 100%. Vem para a Distribuidora Maranhão, segue o Instagram, arroba Distribuidora Maranhão, que está rolando sorteio, está rolando promoção, corre lá para conferir. Vem para a Distribuidora Maranhão. Olha a todos, uma excelente terça-feira, vem aí ele, Danilo Kixaba e o seu Fazemos Qualquer Negócio. Tchau.